E aí pessoal, tudo bem? Muitos de vocês pedem os guias de classe aqui do Rainbow Six Mas dá muito trampo fazer daquele jeito, eu tô repensando Mas eu decidi fazer um como eu jogo com cada personagem Eu gosto de jogar com todos os personagens do jogo Não tem nenhum personagem que eu olho e falo Ah, não, esse não dá pra jogar, não Óbvio que a gente tem os favoritos Mas eu consigo jogar com todos os personagens Então eu decidi trazer alguns resumões e algumas gameplays legais Pra vocês assistirem com alguns personagens Certo, a gente vai começar essa brincadeira aí com a caveira Sim, cá está a caveirinha Detalhes estatísticas e tudo mais Meu Kill Death Rater Aqui tem todos, eu joguei pouco com ela Eu tenho pouca coisa com ela Ah não, mas é que eu tô na outra conta, né? Nessa aqui, é verdade Enfim Caveira, primeiro fato muito importante dela Você tem que pensar na velocidade da caveira Sim, ela é muito rápida Então com ela você vai conseguir ser versátil, ok? Eu tenho uma dica muito fundamental pra dar Até mesmo antes de falar de equipamento da caveira É jogue com o áudio, tá? Você precisa jogar em silêncio com a caveira Você vai se posicionar e você vai saber onde estão todos os adversários Pelo áudio e você vai chegar pelas costas A caveira é um personagem pra se jogar com barulho Isso vai definir tudo Então evita, se você tá jogando com a caveira Evita ficar trocando ideia Evita se distrair Se concentra e escuta Porque você sabendo onde os inimigos estão Você vai saber A habilidade dela é uma interrogação, né? É um interrogatório E o interrogatório é quando você interroga o cara Você deitou o cara lá, né? Você não matou, você deixou ele desabilitado Se você interrogar ele Todos os inimigos aparecem por alguns segundos Na tela de todos os seus companheiros Então é muito boa a habilidade dela É muito difícil de colocar em uso Mas se você colocar em uso Você vai ver que você provavelmente vai ganhar aquele round Beleza? Vamos falar sobre o... Bom, o Red Gear uniforme dane-se, né? Não tem muito o que falar Tem uns uniformes bonitinhos Ela tem um easter egg com o nome dela, né? Que aqui no negócio dela tem um nome indígena e tal É um personagem bem divertido com essa parada Mas vamos focar no principal que é o Loadout Ela tem a 12 e a Space 15 Normalmente a galera joga com a Space Eu não gosto de jogar com 12 no Rainbow Six Então vai muito de gosto Eu nem mexo com a Space Porque eu oficialmente não gosto de jogar de 12 aqui Beleza? Eu vou explicar pra vocês como funciona a atiradora de prego Que é a M12, né? Que ela atira pregos E a gente vai pensar numa build bem legal pra ela Eu particularmente gosto de jogar com o silenciador Muitas pessoas não gostam Falam que você perde o dano e tudo mais Mas eu acho que você ganha nessa situação do barulho O dano da arma dela já é muito baixo, tá ligado? Não é de 36 pra 30 que vai mudar alguma coisa Porém, você vai sempre buscar o bocão, né? Você vai buscar o tiro na cabeça E eu acho que o silenciador mantém um padrão de recuo bem legal pra você controlar Tá? As outras, obviamente, vão ter até padrões de recuo melhores Mas eu gosto do silenciador Eu recomendo você usar silenciador com a M12 Que parece que é tira feijão nos caras Certo? De mira, você tem a opção de usar a laser ou a reflex Entre a laser e a reflex, eu acho a laser superior Eu acho ela muito mais tranquila de usar Principalmente depois daquele patch Acho que o segundo ou terceiro patch que eles arrumaram essa mira Muito melhor que a reflex Apesar de reflex ser mais rápida A laser, eu acho que ela é muito mais precisa Principalmente quando você vai caçar o famigerado bocão Certo? Não usem laser Você tá tentando jogar com a caveira Você não quer ser identificado Você não quer ser encontrado Então não faz sentido você pôr laser E o cara olhar pra parede e ver que você tá atrás dele Certo? Eu já não recomendo laser pra nenhuma arma Imagine ir pra arma da caveira Né? Não recomendo mesmo Então por favor, não faça aí a cagada de usar o laser Você não vai usar hipfire com essa arma Porque ela não dá dano Então não faz sentido nenhum você usar laser com a caveira Quando eu vejo laser com a caveira de laser Eu fico indignado e às vezes os caras jogam até bem Mas enfim Não use laser com essa arma da caveira Tá? É um erro muito grande Eu testo a ação onde você vai usar esse laser E ele vai ser bom A principal arma da caveira É a arma secundária É a Luzon Ela foi buffada no último patch Inclusive até no dia que eu fui fazer Eu falei besteira lá Eu tô usando a skin normal dela Eu acho bem bonita Mas ela tem umas skins bem legais também A pintura brasileira fica bem legal E a arma é bem legal mesmo, né? O silenciador dela é embutido, né? Você não consegue tirar O que te obriga aí a ter tudo padrão dela Mas o dano da arma é alto A taxa de tiro dela é muito bacana Ela tem capacidade de 15 tiros Que é mais do que suficiente Pra você matar até 2 ou 3 adversários Se você atirar bem E você, quando você entrar no modo furtivo Você vai pegar essa arma Então é bom que você se acostume a jogar Pelo menos com essa pistola Por mais que você não goste de jogar com pistolas no jogo Essa aqui é ideal Que você se preocupe Pati, você coloca o laser? Obviamente que não Você vai usar muito dela no modo furtivo Se você tá no modo furtivo Você não quer que o cara saiba onde você tá Você não vai usar um laser, ok? Ela tem umas camufazes Como eu falei, bonitinhas Amuletes e tudo mais Eu tô deixando padrãozol nessa conta aqui Porque eu acho maneiraça Ela toda desgastada e tal, né? Meio favela do rio Enfim É bem bonita a arma mesmo Então vamos lá Vamos ver se eu consigo capturar Uns rounds bacanas com ela De gadget Normalmente eu recomendo você Deixar a granada de impacto Não deixe ela no farpado Não faz muito sentido Porque você precisa se locomover pelo mapa E a granada de impacto vai te ajudar Se locomover mais rápido E pegar os adversários de surpresa Tá? Se você deixar a arma de farpado Você vai ajudar seu time na defesa Mas você vai ficar com uma deficiência Na hora de se movimentar pelo mapa Pra você fazer o roaming Tá? Ela é roamer A caveira é um personagem Onde você tem que rodar pelo mapa Você tem que se posicionar E evite fazer barulho Evite ser visto O durante, viu? Sai fora Você não vai ganhar no X1 Com praticamente nenhum atacante Porque a arma dela é fraca E enfim Porque ela tem pouca resistência Beleza? Então eu vou pra gameplay E vou ver o que acontece Se a gente consegue umas rodadinhas boas Com a caveirinha Roundzinho de caveira Só vamos, filhão O negócio da caveira Como eu falei É questão de barulho Tá? O time que tá do outro lado Joga bem Já jogou uma rodada Que ele tá atacando aqui E eles fizeram uma estratégia bacana De ataque Ficar avançado Talvez não adiante muito Tá? Então talvez seja o tipo de partida Que a gente tem que jogar Um pouquinho mais adequado Com a caveira O que na verdade Não é muito bom pra gente O ideal é a gente Com a caveira É ficar rodando pelo mapa Em silêncio Ouvindo onde eles estão E pãs Eu acho que eu não vou conseguir Dar a volta nesses babacas Por aqui E o grande problema É que eu acho que eles vão usar Essas plataformas aqui É isso na real Que tá me preocupando mais Né? Ô viado Ô viado Nossa Quando você não acerta os drones É que o dia tá ruim Bom A marotada aqui Eu acho vacilo Acho que a gente vai morrer Boa Boa O pai vai marotar E pegar o primeiro ali Já é uma boa E a gente sabe agora De que direção Que os caras tão vindo Eles tão vindo daqui Ó Vamos tentar antecipar A movimentação deles Ah Me ferrou Tchau 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 Eu vi o barulho de drone e eu não vi o drone. Rapel. Eles tão fazendo deles, eles tão circulando aqui a gente. Pera, é isso que eu tava preocupado. Aquela janela ali é uma das que tá aberta já. Tem paz assim embaixo de mim. Tchau. 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 na porta de garagem, tem ele ali, tem esse aqui, eu vou ficar aqui, aqui eu consigo ter uma boa audição de tudo que acontece no mapa, que eu consigo me movimentar rápido pra qualquer ponto que eu queira chegar, né, eu diria que estourou aqui em cima, né, não, uéu, quem foi o filha da puta que marcou, mano, não é só marcado, hein, caralho, beleza, pegamos isso aí, caralho, caralho, é o famoso chatão da casual, né, vamos ver o nível, caralho, chatão da casual, caralho, chatão da casual, é o seguinte, esses caras estão na beirada da garagem, será que a gente sabe? Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão, sua posição foi comprometida. Ih, rapaz, deu ruim. Oxi! Mano, mano, eu não entendi nada, esses caras ficavam dando tiro de ash na parede fortificada, é isso? Caraca, velho, batatei demais, mano, tem um pouco de fumaça na visão, ele não tá vendo nada. Beleza, deu pra matar todo mundo, mais uma rodada de caveira, a gente usou todos os esquisitos dela, mas nenhum deles funcionou muito bem, mas tudo bem, deu pra jogar, a arminha dela é bacana, se você sentar no bocão, né, deu pra matar os caras de boa, eu não entendi o que esses caras tão fazendo, mas enfim, se você tá curtindo, continue porque tem mais. Então vamos pra mais um roundzinho de caveira show, esse ponto aqui de defender vai ser um pouco mais chato, afinal de contas os caras devem vir por fora e ficar tentando matar a gente por lá, e a gente vai ficar, de qualquer maneira, pelo mapa, eu tenho que ficar aqui no fundo ou lá pela frente, eu acho que vou ficar na frente, os caras deram um TK ali um no outro sem querer, mas se curaram, o bordo do CEDOC é isso, né, se dá o TK, mas recompensa os amiguinhos. Eles tem muitos ângulos pra atacar, eu vou tentar logo no começo da rodada, ficar na câmera, por quê? Porque se eu tiver uma noção mais ou menos de que lado eles tão vindo, eu consigo prever um pouco... Ah, é sério? Só mais 5 segundos. Ah, tá bêbado aí, é que tá... Ah, tá, ele deve ter se machucado, vai, vambora, rápido, câmera. Entrada da frente, entrada da cozinha. Entrada da frente, já era a câmera. Beleza, o que que tá acontecendo eu não faço ideia, mas a galera tá toda morrendo ali. Morreu, bobão. Beleza. Quebraram e queria que foi aqui, ó. Ah. 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 Acho que entrou aqui. Ah. 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 Cadê os vagabundos? Ah. Ah. É tão um agente inimigo vivo. Ah, garoto! Viu só o toque final. Pistolinha nas costas, interrogamos o primeiro, vimos onde tava o segundo, vimos pela distância, mais ou menos. Bang. Bocão, rapaz. Através da parede. Fazer o quê, né, mano? Mais um roundzinho lindo desta caveira, meu amor. Olha aí, ó. Mais uma carregada, rapaz. Só vamos. Woo!